Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, olha só, vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês aqui, ó, como é que anda esse casalzinho da reprodução passo a passo. Beleza? Pra vocês, olha aí, ó. Aqui tá o machinho ali, tá a fêmeazinha, eles tão com mais quatro filhotes. Ela já vai entrar aí na última reprodução da temporada, ela já tá querendo fazer o ninho ali, ó. A gente ainda tá no meio de novembro, né? Então dá pra mim tirar mais uma, até porque, como vocês podem ver aí, ó, ela tá querendo já começar a arrancar a pena dos filhotes, olha lá, tá com a peninha no bico, ó, pra tentar fazer o ninho. Cleitão, por quê? Você já vai parar? Já, família, porque é aquele negócio que eu falo. Olha pra vocês verem como é que ela já tá já meio judiadinha, ó, tá vendo? Eu não vou deixar ela ficar mais judiada do que isso, embora ela ainda tá botando bem. Aqui, ó, os filhotes dela tão aí, tá vendo? E isso desgasta bastante a fêmea e você tirar muitos filhotes. Olha só a situação que tá aí, ó, mostro pra vocês aqui a realidade do jeito que é, ó, tá vendo? Tenho que arrumar pra temporada que vem um suporte que fique até talvez um pouquinho mais... Não, na verdade eu não vou nem arrumar um suporte que fique mais distante. Lá onde eles vão ficar eu pretendo colocar cerâmica nas paredes ali, né? Pra depois facilitar a limpeza. Porque, olha, eles fazem bagunça mesmo na hora de se alimentar, ó. Olha a baguncinha que eles fazem aí, ó, sujeirinha que eles deixaram aí no fundo. Porque aqui a parede era somente pintada e aí quando eles estão com filhotes, geralmente faz uma bagunça a mais aí, beleza? Antes de a gente continuar batendo um papo, de eu continuar mostrando pra vocês aí, galera, deixa eu pedir pra você aí que não tá inscrito no canal, pra você se inscrever aí no nosso canal. Deixar aquele likezinho maroto também aí pra ajudar a gente demais aí na divulgação do nosso trabalho. E sininho de notificações ativado, pra toda vez que a gente estiver postando um videozinho novo, você ser notificado pra acompanhar sempre aí as novidades que a gente posta aí no canal, beleza? Então, como eu tava dizendo pra vocês, lembrando que esse ano, essa temporada, a gente criou eles aqui, tirou filhotes aqui no improviso e graças a Deus, mesmo estando no improviso, a gente tem tirado bastante filhotes aí, até com poucos casais. A gente tá com quase 20 casais aí e já nos renderam aí, já até perdi a conta aí, já gerando aí, beirando aí os 200 filhotes, acho que um pouquinho até a mais aí, que a gente já conseguiu tirar, beleza? Então, vamos lá concluindo aquilo que eu tava falando pra vocês. A gente tá aqui, ó, já na penúltima, essa aqui é a penúltima ninhada que ela vai tirar, são os filhotinhos aí, ó, tirou com mais 4 filhotes. Da outra vez ela tirou filhotes, é, alguns, a maioria sem topete e só um com topete. Dessa vez ela tirou 4, ó, dos 4, 3 são topetinho e apenas um sem topete. Tá na hora de eu fazer a limpeza agora aqui das gaiolas, hoje é dia de coleta de lixo, é os dias que geralmente eu costumo fazer a limpeza das gaiolas, porque acaba dando um dia sim, um dia não. A gente faz a limpeza e já coloca toda a sujeira aí pra o pessoal da coleta levar embora. Então, ó, essa é a penúltima ninhada dela, ela já tá confeccionando o ninho ali de novo, ó, eu vou até tirar aquele ninho, vou ver se ela aceita o outro tipo de ninho novamente. Tô com um ninhozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, deixa eu ver se tá fácil aqui pra mim pegar pra vocês o ninho que eu vou tá usando pra ela, vou tá tentando usar esse ninho aqui, ó, vamos ver se ela vai se adaptar nesse ninho, porque esse ninho de corda, por mais que ela tire bem, é um ninho que eu já não costumo mais usar, acho que dá um pouquinho mais trabalho na hora de higienizar e tal, vou usar esse aqui, ver se a dona Paty arruma, faz um forrinho pra mim usar aqui, ó, e vou ver se ela aceita bem esse ninho pra tirar a última ninhada, tá vendo? Então, o que eu queria mostrar pra vocês? Elas, ela, os filhotes e o machinho, pra quem acompanha aí o canal aí, sabe que a gente tá fazendo uma playlist desse casal desde o comecinho, é um dos primeiros casais aí que a gente juntou na temporada, a gente tem feito o acompanhamento deles, desde quando a gente colocou a grade, separação, tudo certinho pra vocês acompanharem, e aí a gente tá encerrando já praticamente o ciclo desse casal, e no ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai ver eles num lugar específico, próprio, gaiolas certinhas, tudo certinho pra eles aí, acho que a gente já vai ver se, já tá vendo, se programando, pra ver se compra mais gaiolas novas, em epóxi, tudo certinho, pra o local fixo onde eles vão ficar, aqui onde eles estão, era meu quartinho de computador, dona Pathy tá até doida da vida comigo, porque a gente tinha reformado esse quartinho fazia pouco tempo, tava pintadinho, bonitinho, e os canais agora, assim que a gente separar eles daqui, eu vou ter que fazer tudo isso novamente com eles, mas olha aí, vale a pena galera, olha que bichinhos bonitinhos que tão aí, tá vendo? Os porquinhos dos pais deles não gostam de tomar banho, enquanto tão com os filhotes, tão tudo meio acabadinhos aí, meio zoadinhos, tá vendo? O que é normal galera, por isso que a gente não pode forçar eles demais, até pra gente dar um tempo pra que eles se recuperem, mas estão todos bem alimentados, bem saudáveis, curtindo muito bem essa época de reprodução, criam muito bem os filhotes, eu vou até aproveitar agora que a gente tá fazendo esse vídeo aqui, e vou, deixa eu ver onde que tá a grade, porque como vocês viram aí, a femezinha já começou a puxar algumas penas dos filhotes, porque ela tá querendo fazer o urminho novamente, então o que eu vou fazer? A grade não tá aqui, vou pegá-la ali já já, e vou separar os filhotes dos pais aqui, eles já tão grandinhos, já tão super espertinhos, não querem sair do ninho, porque ficam esperando receber alimentação ali, mas eu vou separar com a grade eles aqui agora, e vou deixar eles desse lado aqui, os pais do outro lado, pra que eles se alimentem apenas pela grade, e a mãe fique mais tranquila aí, pra entrar em um novo ciclo de postura, além também de não precisar ficar arrancando a pena deles aí, porque eu vou colocar, como eu já disse pra vocês, o ninho novo, vou colocar tudo certinho, pra que ela confeccione um novo ninho, ciclos aqui indo muito bem, graças a Deus, deixa eu já dar uma passadinha pra mostrar pra vocês, aqui a gente tá com mais filhotinhos aí também do Rupert, tá a barraqueira ali ó, no ninho tratando os filhotes dela, aí também tem mais quatro filhotes, olha lá o Rupert ali ó, show de bola, tá aqui também a do Matusa, tá com dois filhotinhos ali ó, show de bola, eles aqui tão novinhos, aqui a femezinha do bochecha, a Jessie tá chocando ali ó, quatro ovinhos, e os dois filhotinhos dela tá aqui, enfim, a gente tá com bastante filhotes por aqui, beleza? Então era isso aí família, espero que vocês tenham curtido o videozinho simples aí, logo logo a gente vai tá voltando aí com mais novidades, pro canal, tamo se organizando tudo aqui, a construção do Canario, tá indo muito bem, show de bola, logo logo a gente também vai tá trazendo mais novidades pra vocês, é que tá chovendo bastante aqui esses dias, então não deu tempo de eu fazer mais filmagens de lá, pra mostrar pra vocês como é que tá o andamento das coisas, mas logo logo a gente vai tá fazendo o restante aí das filmagens, pra mostrar pra vocês o passo a passo de como a gente tá fazendo, desde a reforma lá do quartinho, até a montagem do Canario em si, como que a gente vai montar, o que que eu vou usar, os estilos de gaiola, então se você não tiver inscrito aí, se inscreve aí pra continuar acompanhando certinho, inclusive os manejos que a gente passa pra vocês aqui, beleza galera? Pedir pra vocês mais uma vez, se você chegou até aqui e não tá inscrito, se inscreve aí pra dar essa moral aí pra gente, pra se inscrever aí no nosso canal, pra continuar acompanhando, o que que a gente mostra, a realidade, como ela é do nosso dia a dia mesmo, se você quer embarcar nesse esquema de criação de canários, pra mostrar pra vocês direitinho. Tô fazendo esse videozinho, logo logo vai ter a continuação deles, que eu vou começar a mostrar, começar a falar pra vocês, agora realmente, a questão aí do lado financeiro, como é que você tem a sua criação de canários autossustentável, como eu tenho aqui, sem mimimi, sem enrolação, e sem ficar enrolando aí, o pessoal aí na verdade, vou mostrar pra vocês direitinho, vou começar a bater um papo com vocês, talvez hoje ainda, a gente solte esse videozinho aí, que eu tô devendo alguns vídeos pra vocês, porque a gente ficou quase 10 dias sem postar vídeos, então tô correndo atrás de colocar tudo na ordem, pra gente poder bater, aquele bom e velho papo cabeça, a respeito da canaricultura, beleza? Tô impressionando, é com a sujeira que eles fazem nas paredes, olha aí galera, é bagunça demais, esse é o ônus, que a gente tem que arcar, por tratar os pássaros aí, com alimentos naturais, aquilo ali tudo galera, é tudo fruto de alimentação, que eu dou pra eles tratarem dos filhotes, maçã e milho, eles fazem essa baguncinha aí, mas vale a pena, porque pelo menos você vê que seus canários, nascem e crescem saudáveis, olha o topetão desse, que show de bola, filhote do alemão, lemãozinho, lemãozinho também tá aí ó, cantando virado nos 70 ainda, olha lá, o bichinho tá show de bola, daqui a pouco ele começa a cantar aí, mas eu vou parar aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo, logo logo a gente tem mais novidades, mais tarde a gente vai tá postando um outro vídeo, pra gente bater finalmente, esse papo cabeça, a respeito, da questão financeira aí, de como você pode empreender, na verdade, usando a canaricultura, beleza? Então era isso aí galera, fiquem todos na paz, um forte abraço do Cleitão, até o próximo vídeo, e falou!